Hoje vai nova! A minha rua é toda a amarela, uma amarela para um pintor. Na minha rua, toda a humildade, fica soltada na casa. Seu embalto à porta a tristeza, como não quero nada com ela. Pode entrar, mas com certeza, entra pela porta, sai pela janela. Suas uma cantiga ainda, pois então, este rote todo é um empregão. Não vai ter de um machinão, mas atrás dela ocorre-se. A minha rua é toda a amarela, uma amarela para um pintor. A minha rua é toda a humildade, fica soltada na casa. A minha rua é toda a amarela, uma amarela para um pintor. A minha rua é toda a humildade, fica soltada na casa do amor. A minha rua é toda a humildade, fica soltada na casa do amor. A minha rua é toda a humildade, fica soltada na casa do amor.